Bem, vamos ver uma animação sobre a formação da ligação iônica, que é o assunto que a gente está estudando e para ficar melhor a visualização dessa ligação iônica, a gente vai entender como funciona a troca de elétrons de um metal para uma metal, tá certo? Então, vamos aqui com esse tutorial aqui, com esse programinha que vai representar uma formação de ligação iônica. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, não se preocupe com os termos em inglês, é que uma partícula negativa, como é esse caso aqui, ela vai repelir outra partícula negativa, tá? Partícula negativa repele partícula negativa. Primeira coisa que a gente vai entender, tá? Eles não vão se atrair, vão se repelir, certo? O contrário, se eu tenho uma partícula positiva e uma partícula negativa, o que é que vai acontecer? Positivo atrai negativo, tá? A tendência é de ficar próximo, tá? Então, a gente resuma isso daqui como sendo o que acontece com as ligações iônicas. Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Positivo repele positivo, negativo negativo repele negativo, tá? O aporte se atrai, iguais se repelem, tá certo? Uma coisa interessante aqui com essa animação, é que a gente vê que a maioria dos elementos aqui da tabela periódica, que a gente conhece como metais, eles se tornam íons positivos quando perdem o elétron, tá? Então, metais perdem elétrons, se tornam íons positivos, tá? Então, por isso que eles são chamados de eletropositivos. E os ametais, que fazem parte dessa, compõem essa tabela periódica desse lado aqui, ao lado direito, eles se tornam íons negativos, porque eles capturam os elétrons, tá? Deixa eu chamar de elementos eletronegativos, tá certo? Então, metal se torna um íon positivo, a metal se torna um íon negativo. Então, a gente vai ver como é que acontece a formação dessa ligação, tá? Então, aqui, resumindo o que a gente falou já. Então, vamos pegar dois elementos, o sódio, que é o metal, representado por Na, e o cloro, que é uma metal, representado por Cl, tá? Então, a ideia é que o Na vai perder elétron e o Cl vai receber o elétron. Então, tá aqui a formação, aqui, se a gente for perceber, tem a representação do modelo de Dalton, né? A bolinha de bilhar. E aqui também, que é só aquela, uma grande bola maciça e indivisível. Então, vamos ver o que acontece aqui. O sódio tá representado pelo vermelho e o cloro pelo azul. Então, vamos ver o que acontece quando há troca de elétron. Então, quando o Na... Deixa eu voltar aqui. Não dá pra imaginar, mas... Quando o Na, ele perde o elétron, ele diminui de tamanho. Isso é interessante perceber, ó. Ó, o elétron saiu, ele diminuiu e o Cl aumentou de tamanho. O raio atômico dos dois sofreram alteração, né? O Na diminuiu o tamanho do raio atômico dele, enquanto o Cl aumentou o tamanho do seu raio atômico, tá? Isso é interessante. Quando o Na perdeu o elétron, ele se tornou o Na+, e o Cl, Cl-. Deixa eu ver se dá pra morrer, não dá pra morrer. Vamos prestar atenção no que é que vai acontecer agora. Então, eles vão se atrair, vão se aproximar pra formar o cloreto de sódio e a ligação iônica, tá? A ligação iônica se dá pela atração eletrostática, como a gente viu aqui, tá? Então, aqui a gente vai ver como é que ocorre a formação do NaCl através de uma reação do sódio com o cloro, tá? O sódio é um metal, o cloro é um ametal, tá? Que aqui ele tá na forma molecular, Cl2. Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, o Na vai se mover, tá? Vai reagir com o cloro, tá? E a gente vai ver como é que vai acontecer a reação. Então, o Na passou, cedeu o elétron ao cloro e o cloro se juntou com o Na. Então, formou o cloreto de sódio, tá? Então, a gente vai ver o que acontece agora quando eles se aproximam. Então, a gente vê que forma um composto iônico, através da ligação iônica, tá? E aqui a gente tem a solvatação desses inos, melhor dizendo, desses sal, que é o composto iônico cloreto de sódio, quando ele tá dissolvido em água. Quando ele tá dissolvido em água, acontece a solvatação. Quando ele está na forma sólida, né? Por exemplo, o sal de cozinha, aquele pozinho branco, ele tá na forma de cristal. Ele forma uma rede cristalina, tá certo? Que vai ser mostrado aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente tem a formação do cloreto de sódio na forma cristalina. Na verdade, essa formação aqui é na forma de solvatação, é como se estivesse dissolvido na água. E esse aqui é na forma cristalina. Vamos ver aqui. Aqui já acabou? Aqui é a forma cristalina do cloreto de sódio. Tá? Ele fica nessa forma aqui. O Na é um vermelho, o cloro é em azul. Pronto. Ele aqui na forma de cristal. A formação aqui é de um pra um, quer dizer que tem um cloro pra um Na. Então, são três cloros e três sódio. E a formação do NaCl. Então, aí, a gente termina essa animação aí pra representar a formação da ligação iônica. Que é interessante notar e entender melhor como ela funciona. Tá certo? Então, tá aí. A gente se vê nas próximas aulas. Valeu aí. E aí Obrigado.